E aí galera no YouTube, aqui é a Invazer falando, estou trazendo mais um vídeo de Fortnite aqui no canal, jogando com a skin DJ Alien da temporada 6. Se você quiser comprar alguma skin, algum emote, picareta, ou estampa de arma, e quiser apoiar aqui no canal, é só vir aqui em apoia um criador, colocar meu código de apoiador, Invazer YT, aceitar, já vai estar me apoiando na loja de itens. E muito obrigado a todos que sempre estão dando aquela força barota aqui no canal. Se não está inscrito no canal, se inscreve ali, deixa o like, para valorizar a sua pessoa aqui no canal, deixa o sininho ativado. E deixa o vídeo rolar, já está rolando a partidinha, no ritmo do DJ Alien. Vou editar para deixar o vídeo mais dinâmico possível, e se bora. Eu acho que tem, tem sim. assim é que eu tô menor de gênero o tempo ninguém voando eu já vou lá descer vem comigo eu vou descer lá embaixo só tô pegando aqui ó aí tem que ver direito de um tiro de doDE aqui e eu em cima bem Tá. Tá. Abre, 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 abre. Mata na outra capanga. Aí, boa. Olha o lixo mesmo. Ah, ok. Vem, rápido, rápido, rápido. Não, morri. Vem, Visa. Mas não sei onde ele. O que? Ah, chato. O cara ficou camperando Barra no mapa de risco. Barre. Barre, cuidado. É, muito ruim. Só uma jeito que eu não vi ele. Vem. Ele pulou lá atrás de você aí. Vem. Cadê o teu cartão? Vou te ler aqui mesmo. Ah, tá. Eu tenho um kit. Snipe finalizaram. Eu quero ir me finalizar na Snipe. Fica olhando. Alguém tá vindo. Aí, boa. Ah, vai dar algum... Finalizei, finalizei. Cadê o amigo dele? Eu finalizei. Tem mais um. Tem mais um aqui. Eu vi tiro, velho. Tem mesmo? Alguém tava dando tiro. Ah, fechou. Só que ele sumiu. Não, tinha, eu acho, outra pessoa atirando neles. Não, eu disse. Tinha alguém aqui, ó. Caramba. Nossa, boa. Ah, tão vendo o cara. Mata aí. Matei. Matei o cara. O cara tava fugindo. Ah, Bet. Não, é verdade. E aí, galera, beleza? Beleza? Aí, eu peguei aqui o Peixoto. Do que você tá aí, mê? Do que você tá? Beleza? Beleza? É como eu falo, beleza. Ah, beleza. Eu tenho Jump aqui. Que eu peguei dois outros caras. É porque eu tô... Eu tô assistindo vocês. Ah, sim. Quer um pouco de bala desse meio ou não? Tá de bala? Não, eu peguei pro cara lá. Tá. E bala de M4? Eu já tenho bastante. Tá. Eu tenho bastante de Sniper. Ah, sim. É de Sniper. Vai ter bastante de Sniper. Cara, esse cara tinha um amigo. Fechou. O que aconteceu? Fechou. Eu matei. Ele tava saindo da safe. Ele decidiu sair da safe, aí eu matei ele. Tem um troca na sua frente. Quer fazer troca de material? Tem muita madeira amigo. Ah, só tem madeira? E tijolo? Tijolo eu tenho 36. Tijolo eu tenho 36. Tijolo eu tenho 36. Ah, pega aqui ó, um Jump. Vou te dar Nip. Porque se tu precisar um Nip. Tem um Nip. Tem um Nip. Tem um Nip. O que? O Jacarelo, curte essa skin do Rei Gelado. Ah. Cante essa skin do Rei Gelado aqui. Do Rei de Gelo. É uma daora essa skin. É, mano. Eu quero de todo. É da temporada 8 essa skin, se eu não me engano né? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tô brincando, eu sei que é da temporada 8. Meu Deus do céu, vem. Eu nunca fui burra. Eu nunca fui burra, mo. Os cara não vai. Aqui né? Ah, depois dessa. Meu Deus. Ah. Ah. Então troca aqui de material. Vamos fazer troca aqui de material. Espera, vamos na moita aqui ó. Primeiro eu pego esse balão limpo né? Vem na moita ali e... Eu te dou tudo minhas madeiras e te dou todos os ferros né? Que tiver. Já não. Não, não, não. Olha aqui. Tem mais um kit ali ó. Tá. Vem aqui, aqui. É safe. Espera, vamos pegar uma moita grande. Eu não estou, mas não tenho. Espera. Espera. O jacaré, o jacaré. Esculpa. Nessa moita aqui ó. Essa é a minha. Daqui a pouco entra no meu grupo. Aí. Dá todas as madeiras. Eu dou tudo minhas madeiras e te... Daqui a pouco entra na merda no meu grupo. Pelo que você entendeu, meu parceiro. Aí, valeu, valeu. É porque eu acabei assistindo ele sem querer e eu tô difícil. O Dunha, beleza. Tem mais madeira aqui ó. Espera. Eu tô acreditando. Tem tijolo? Ô jacaré, ô jacaré. É porque eu uso material que eu não pus. Eu acho que essa skin aqui com o invisiver. O invisiver. O invisiver. Implante. Tá com... É a melhor parada. Parada de dançar é. Pra eu passar um camperano aí. Eu acho que ele tá com a skin do DJ Lhama. Tá com a skin do DJ Lhama. Tá com a skin do DJ Lhama. É a primeira temporada. Ele dançou. Meu Deus. É, eu falo de vida da primeira temporada. É meio caraca. É isso que sabe mesmo de temporada. É meio caraca. Hum... O nome... Da... Uma skin. Uma skin. Uma skin que tem... Roupa de doce. Tem uma máscara de doce. Matei. Tem mais caraca aqui ó. O cara tá com a arma dormida. Mas tá com a arma dormida. É. Eu vou pegar essa arma dormida. Tem... Tem jump. Então era que vocês vêm. Eu também pego. Matei. Matou? Eu sou eles e mais dois. Boa. Se gostou ou não tá inscrito no canal. Se inscreve ali. Deixa o like. Pra valorizar o seu vídeo aqui no canal. Compartilhe com todos os seus amigos. Muito obrigado por tudo. Tudo de melhor sempre. Nós nos encontramos nos próximos vídeos. Até a próxima. E foi. Boa.